Líderes da oposição afirmaram hoje que esperam ter apoio de parlamentares da base aliada para criar uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar a evolução patrimonial do ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. Senadores e deputados oposicionistas se reuniram no final da manhã para discutir estratégias e conseguir ouvir explicações do ministro. Nesta reunião, líderes da oposição, da Câmara e do Senado decidiram entrar com mais duas representações no Ministério Público para investigar as denúncias de irregularidades no crescimento patrimonial do ministro Palocci. As provas são muito graves contra ele, os indícios, e ele não vem a público se defender. Só nos resta então buscar a sua convocação, tentar abrir uma CPI e continuar com a representação junto ao Procurador-Geral da República para que ele tenha elementos para investigar. Os líderes discutiram também estratégias para conseguir as assinaturas necessárias para instalar uma CPI mista para investigar o ministro. Para instalar a CPI mista, a oposição precisa conseguir 27 assinaturas no Senado e 171 na Câmara. Com minoria nas duas casas, a intenção é sensibilizar parlamentares insatisfeitos na própria base do governo. Temos que buscar assinaturas na base aliada, porque não temos número. O máximo que chegamos até hoje foi ao número 17. Sem a participação de integrantes da base aliada, nós não seremos sucesso. A oposição tenta também trazer o ministro Palocci para dar explicações em comissões do Senado, o que oposicionistas da Câmara não conseguiram. A primeira tentativa foi hoje na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Na pauta, o requerimento da senadora Marinor Brito, do PSOL, para ouvir o ministro. Mas diante da maioria governista, que compareceu em peso à reunião, ela pediu a retirada da proposta. Tem uma ditadura da maioria, mas eu acho que o regimento interno nos favorece e nós vamos dar passos seguintes consolidando novos apoios. A estratégia nossa de retirar o requerimento coloca um problema para o governo. Qualquer um de nós pode reapresentar o requerimento quando quiser, inclusive nessa mesma comissão. Não poderá mais esse requerimento ser reapresentado pela senadora Marinor. Mas o requerimento poderá ser reapresentado por mim ou por qualquer outro senador. A oposição está tentando fazer embate político eleitoral, faz parte. Mas nós não vamos entrar no jogo da oposição. Então a oposição vai tentar convocar o Palocci, nós vamos barrar essa convocação. O ministro Palocci já deu todas as informações necessárias, o Ministério Público solicitou mais informações, ele se dispôs a prestar essas informações, portanto não é necessário nem a sua convocação e muito menos uma CPI. A oposição também tentou convocar o ministro Antônio Palocci na Comissão Mixta de Orçamento. Como o requerimento não foi votado, a oposição obstruiu a votação do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias.